Internet justa? Mas justa pra quem? Vamos conversar? Namastê, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E hoje a gente vai conversar sobre internet no Brasil. Internet fixa, que agora não é mais ilimitada, que agora é limitada, uma confusão, coisa de Brasil como sempre, né? Bom, como você pode perceber, tá tendo uma comoção, tudo quanto é internauta, tudo quanto é criador de conteúdo, tá reclamando do que tá acontecendo no Brasil. Mas, afinal de contas, o que tá acontecendo no Brasil? Eu não moro no Brasil, então como é que eu posso falar de uma coisa que eu não sei exatamente o que tá acontecendo? Bom, e esse assunto veio da Aline Carbonaro, essa lindona que me pediu pra falar sobre o que tá acontecendo com a internet no Brasil. Principalmente por causa da Vivo. A Vivo é uma empresa que até então deixava as pessoas com acesso ilimitado na internet. E a partir de agora começa a impor limites nos novos contratos. Por que nos novos contratos? Porque até o final do ano de 2016, quem tem contrato com a Vivo, nada muda. Mas a partir de 2017, tudo muda. Então, basicamente, o que que está acontecendo? Algumas empresas no Brasil, além de oferecerem um pacote de velocidade, eles também oferecem um pacote de limite de dados. Até então, a grande maioria dessas grandes empresas ofereciam um pacote de velocidade, mas com acesso ilimitado. Isso significa que você pode baixar o que você quiser, fazer qualquer tipo de upload, porque você sempre vai ter acesso àquilo que você quer através da internet. Mas a partir do momento que uma empresa como o Vivo começa a impor limites, o negócio muda. E muda muito. Porque não dá pra negar que com o passar dos anos, cada vez mais a nossa vida está conectada à internet. Hoje, você precisa da internet pra absolutamente tudo. Isso é no seu trabalho, na forma como você se diverte, na forma como você se comunica com as pessoas. Tudo você precisa da internet. E a gente já está acostumado com esse aparelhinho aqui, que a grande maioria das empresas já colocam limites quando você usa qualquer dados do celular. Mas quando você chegava na sua casa, pelo menos você tinha essa possibilidade, essa disponibilidade de baixar e fazer com que você bem entendesse através de um pacote da internet. Com a limitação, isso muda e muda bastante. Pelo que eu percebo, a empresa Vivo, como outras empresas como Oi, Claro, e eu não sei quais mais que estão aí no Brasil, elas impõem um limite que não é o suficiente pra um uso de uma pessoa que consome coisas pela internet. Nossa, tá ficando meio complicado, mas acho que você vai entender. Uma pessoa que assiste vídeos pela Netflix, que faz o streaming de vídeos, que faz upload de vídeos, que faz download de vídeos, que assiste YouTube, ela acaba gastando muito mais internet do que uma pessoa que não faz nada disso. E aí, essas empresas falam o seguinte, não é justo pras pessoas que não usam tanto a internet pagar a mesma coisa do que aquelas pessoas que usam muito. Mas aí, peraí, você não acha que a gente tá nivelando por baixo quando uma empresa faz isso? Então, faz o seguinte, empresa grande, se você acha injusto, até porque aquele que não usa tanto e gasta a mesma coisa, dá desconto pra ele. Então, abaixa o preço da internet dessa pessoa que não usa tanto. Mas não dá pra fazer o que você tá fazendo agora. Quer dizer, você tem um direito, você tem um serviço adquirido, e a partir de agora, não, vamos mudar. Isso é coisa de cartel. Mas é o que as pessoas me falam. Bom, mas você mora num país de primeiríssimo mundo, Emerson? As coisas nos países de primeiro mundo são desse jeito. Olha, é verdade. A grande maioria dos países, como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países mais, eles têm também um limite de dados estipulado no seu pacote. Mas não é essa coisa ridícula que tá acontecendo no Brasil. Países que limitam, você nem precisa pensar nisso, porque é tão superior, mas é tão superior no limite que você pode fazer o que você quiser e que no final das contas ainda vai sobrar dados pra você lá, viu? Vai sobrar muita coisa. Aqui na Austrália, a gente mudou nos últimos três anos, até que enfim, hoje as empresas oferecem pacote ilimitado aqui na Austrália. Claro que existem também pacotes limitados, mas a grande maioria já tem limitado por um preço bastante razoável. Então a gente não paga uma fortuna e você tem o quanto você quiser de internet. Eu reclamo muito da internet na Austrália porque eu não acho que ela seja boa em relação à velocidade. Eu tenho fibra ótica e vivo falhando o tempo todo. Choveu? Ó, esquece, para de funcionar. Não funciona bem, mas pelo menos eu tenho essa possibilidade de saber que eu tenho internet ilimitada, que eu posso fazer o quanto upload eu quiser, que eu posso assistir o que eu quiser, porque afinal de contas eu pago pra isso e não pago uma fortuna. Mas isso é uma coisa como andar pra frente. A gente conquista sempre mais, a gente não tem que conquistar menos. Eu não conheço todas as empresas que oferecem internet no Brasil porque eu não vivo lá, mas eu li muita coisa falando que a Live Team é uma empresa que até então não cobra por acesso ilimitado e oferece uma das melhores conexões pra internet, em termos de velocidade, em termos de qualidade, em termos de tudo de bom. Então, é, por que não fazer o seguinte? Se você sabe que existe uma empresa que não vai estar te usurpando, que não vai estar te cobrando uma fortuna e que vai estar te oferecendo o melhor pacote, por que você vai continuar com a Vivo? Por que você vai continuar com a Oi? Por que você vai continuar com a Claro, com a Net, com essa coisa nada toda que só te... Ó, ó, pra quê? Boicota! Você que tá pagando pra esse serviço vai pra aquela empresa que te cobra menos e que te oferece mais. Então, o que adianta a gente ficar brigando, ficar xingando se a gente sabe que nada vai mudar? Então, simples, boicota! Eu sei que é difícil, talvez você tenha hoje um contrato, mas espere esse contrato acabar e mude pra uma empresa que te respeite. Diga não a Vivo, diga não a Claro, a Oi, a Net, a todas essas empresas que simplesmente não respeitam o que você merece. E eu acho que essa é a melhor forma da gente lutar pelos nossos direitos. Eu, sinceramente, eu não posso dizer que eu vou sofrer algum tipo de coisa porque eu não moro no Brasil. Mas eu vou sofrer sim a partir do momento que as pessoas que me assistem moram no Brasil. Por quê? Se essas pessoas tiverem cada vez menos possibilidades de assistir mais conteúdos pra internet, por que elas vão me assistir? Chegou no seu limite e não dá mais pra assistir? Então, pra que eu vou fazer vídeos se essas pessoas não vão me assistir? Então, a partir desse momento, esse tipo de coisa ridícula do Brasil me atrapalha e me atrapalha muito. Olha, eu não sei, eu já te disse que eu sou uma pessoa confusa em vários vídeos porque eu tento passar uma ideia e às vezes fica uma coisa meio perdida. Eu não entendo muito o que tá acontecendo no Brasil porque eu não moro no Brasil, mas o que eu entendo é uma coisa chamada respeito. Se você conquistou uma coisa, se você tem um serviço básico, uma empresa simplesmente não pode fazer o seguinte. Ah, eu agora vou fazer com que você pague a mesma coisa, mas que você tenha menos. Isso é o tipo de coisa que eu não entendo e isso teria que ser universal, isso teria que funcionar em qualquer país correto, em qualquer país digno, em qualquer país que tivesse leis que protegessem o consumidor. Que não é o caso do Brasil, que a gente sabe que é essa palhaçada mesmo. Isso é um circo. Se a gente não reclamar, se a gente não boicotar, esse tipo de empresa vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, mais uma vez, o que eu entendo? Eu entendo de saber o que é melhor pra mim e você tem que saber a mesma coisa. Então, se pra você é ter uma internet de qualidade e que você tem acesso ilimitado, mude pra uma empresa que te ofereça isso. A partir do momento que você não tiver mais opção, aí tudo bem, eu consigo entender. Mas agora que você tem essa possibilidade, diga tchau pra empresa que faz esse tipo de coisa contigo. Diga tchau pra empresa que não te respeita. Diga tchau pra empresa que não tá nem aí pra você. Então, esse negócio da Vivo e dessas outras empresas que não tão nem aí, eu não quero nem saber, eu quero que elas se explodam. E outra coisa só que eu quero falar que eu acho meio esquisito, que coisa esquisita, né Vivo? Você usa alguns internautas, alguns youtubers pra fazer propaganda sobre a sua empresa? Ó, eu nem quero chegar no mérito da questão, eu não quero nem falar dos youtubers que fazem propaganda da Vivo e de outras empresas que abusam do consumidor, tá? Porque cada um sabe aonde que pega na sua consciência, né? Mas é muito a cara de pau de uma empresa como essa, de falar, bom, então agora eu vou f*** você, que é youtuber, mas eu vou fazer um youtuber fazer propaganda falando que a Vivo é maravilhosa. Não dá pra entender o tipo de coisa que só no Brasil mesmo acontece porque não se respeita o consumidor em hipótese alguma. Ah, mas enfim, é isso, já dei meu recado. Boicota, boicota e boicota esse tipo de empresa. Diga tchau, porque a partir do momento que eles começarem a perder clientes, eles vão sentir no bolso e vão ter que rever toda a forma como eles estão fazendo negócios, fazendo business. Porque não pode ser só bom pra eles, tem que ser bom pros dois lados, né? É assim que as coisas funcionam. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, porque assim você fica sabendo sempre de novos vídeos. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho